Divisa de fogo vai onde queira, ele desceu na terra, ele chegou pra criar Divisa de fogo É neste momento, Profetas, firmeiiiis Paz do senhor do Mezboz, do Mezgoz, Bateras de Cristo Está no Araê, o Tchopiano com o John, com o Profeta John Tram Ai meu Deus Galera, é o seguinte, hoje aqui nesse vídeo nós iremos aprender Um padrão de viradas tribal, viradas tribais, né Aquelas viradas que nós usamos bastante tambores, tom 2 com tom 1, surdo, nos louvores do worship e outros louvores também. Alguns chamam de viradas tribais, outros chamam de groove nos tambores, mas aqui eu quero mostrar um padrão básico, que através desse padrão vocês irão conseguir desmembrá-lo e adicionar mais coisas conforme a criatividade de vocês. Firmeza? Não saia, assistam até o final, já quero aqui pedir para você, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, Firmeza? Para as aulas via WhatsApp a partir de 10 reais mensais, me chame no link que está lá na descrição e no comentário fixado. Firmeza? Já quero aqui também falar, se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? E para seguir o Profeta no Instagram, está aí abaixo o Instagram na tela e também no comentário e na descrição o link fixado. Firmeza? Então venha comigo, bora lá, Profetas! Galera, é o seguinte, vou tocar aqui o padrão para vocês verem, beleza? Acompanha aí na partitura, eu irei explicar passo a passo, nós iremos tocá-lo a 40 BPMs e depois a 80 BPMs, firmeza? Aqui, através dessa variação dos tambores, você pode desmembrá-la e começar a colocar outras coisas conforme a sua criatividade, beleza? Bora lá, ó! 1, 2, 3, 4... Vocês viram? Aqui, galera, é o seguinte, ó, no tempo 1 dessa virada, nós iremos fazer bumbo, né? Dessas viradas tribais, né? Bumbo e você vai fazer bumbo, tom 2 ou tom 1, da forma que você achar melhor, junto com o surdo. Mais uma vez. Vocês viram? No tempo 2, nós iremos fazer bumbo novamente. Podem reparar que o bumbo aqui, ele está marcando sempre na cabeça de cada tempo. Na cabeça do tempo 1, na cabeça do tempo 2, na cabeça do tempo 3, na cabeça do tempo 4. Então, aqui, ó, na cabeça do tempo 1 vai ser bumbo, tom e surdo. Então, ó... Depois, nós iremos aqui fazer, no tempo 2, uma variação em semicolcheia. Você vai tocar a cabeça do tempo 2 com bumbo. E aí você vai tocar duas semicolcheias, que é a semicolcheia do tempo E e a semicolcheia A, que é a terceira e a quarta semicolcheia aqui desse grupo de notas aqui do tempo 2, tá? Então, vai ser bumbo na cabeça do tempo 2. Vai ser dois, né? Duas vezes aqui, tambores. Duas vezes tom e surdo. Então, o tempo 1 e o tempo 2 ficam assim, ó. Viram? Três, você vai fazer bumbo, uma com a esquerda, direita, direita. Tá? Então, ó, mais uma vez. Bumbo, esquerda, direita, direita. No tempo 4, você vai fazer caixa junto com o bumbo. E aí você vai vir direita, esquerda, surdo. Beleza? Acompanhe na partitura e vamos lá mais uma vez, ó. Tudo junto agora, ó. Por exemplo, você pode usar essa variação no acrescente de louvor, né? No acrescente de uns louvores e worship. Por isso que eu falei o lance da criatividade. De firmeza? Bora lá para 40 e 80 BPMs no metrônomo. Firmeza? Vamos lá. 30 BPMs, ó. Vamos para 80 agora. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estudem esse padrão que eu passei e comecem a tocar e voar baixo aí na bateria, meu Deus, e firmeza. Então se vocês querem mais vídeos com esse tema, deixa aí nos comentários abaixo a sua experiência, comente o que você achou do vídeo, dê o seu feedback aí para que eu possa ver, beleza? Galera, quero aqui dizer para vocês o seguinte, Mateus no seu capítulo 5 a partir do versículo 13 ao 16, Jesus ali vai nos falar que os cristãos é a luz do mundo e o sal da terra, meus irmãos, tenha sempre em mente a seguinte questão, aonde você passar você vai ter que fazer a diferença, a luz onde a escuridão ela chega para iluminar e mostrar, por exemplo, se você está andando em uma rua toda escura e você vem com um farol e ilumina, você vai ver todas as imperfeições que tem na rua e você vai conseguir se desviar de algum buraco, de alguma coisa que venha ali causar um acidente, firmeza? E o sal da terra, o sal serve para preservar, o mundo ainda está, Jesus ainda não voltou porque a igreja ainda está aqui na terra e ainda o propósito não foi cumprido, ainda há almas para ser salvas, ainda há almas para se reconciliar e servirem ao Senhor. Então, o sal, além de preservar, ele provoca sede, então que as nossas vidas como cristãos, em Cristo Jesus, venha provocar sede naqueles que não conhecem e que quando vierem perguntar a nós como que nós conseguimos ser assim, nós venhamos apresentar a luz, né, que ilumina a vida que é Jesus Cristo e que nós venhamos ser o sal da terra para provocar sede com a nossa vida e o nosso testemunho, firmeza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e é isso aí, profetas, e fui firmeza! Tchau! Tchau! Tchau!